Então, gente, muito boa tarde, quase boa noite para vocês, espero que tudo esteja bem. E, antes de continuar, vamos àquele aviso de sempre. Todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de Química Fundamental 1, facultando só o aluno seu direito de não ser gravado ou filmado, mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem expressa autorização dos seus participantes. Portanto, se vocês não quiserem aparecer aqui na gravação, por favor, me avise para removê-los de lá quando subir o vídeo. Bom? Muito bem, então vamos aqui à nossa aula de hoje. É uma aula que eu considero bastante importante e muito especial porque é um ofício eterno, não somente do professor, mas do pesquisador. que é justamente fazer gráficos, interpretar dados e utilizar muito a calculadora. A nossa calculadora, aqui, nesse contexto, é justamente a científica. Ela pode ser tanto simples como esta daqui, que todo mundo já conhece, até umas mais complexas em que você tem programação de contas, você tem formação de gráficos e tudo mais. Na aula anterior, nós falamos sobre o sistema de medida, falamos sobre SI, falamos sobre as unidades básicas e derivadas do SI, falamos sobre como converter essas quantidades e como que a gente faz uma análise dimensional, quer dizer, quando nós substituímos unidade por outra. Então, nós vimos até o momento como que a gente faz para estruturar números, para utilizar valores, unidades, precisão e exatidão das medidas, conversão de unidades e também nós falamos sobre dimensões e também as suas coerências de unidade. Até aqui, a gente viu como representar tudo isso de forma numérica. Mas, existem outras formas além de você representar como um número. E essas formas, nós temos ou de uma forma gráfica, quer dizer, é uma figura que representa um conjunto de pontos, ou mesmo por uma tabela, ou então de forma tabelar. Então, vamos verificar na prática como é que aconteceria isso. Quando vocês estudarem Fundamental 2 e Fiscoquímica 1, no conteúdo de gases, vocês vão ver as chamadas leis empíricas dos gases, quer dizer, são leis que são experimentalmente conduzidas para se determinar uma certa, para observar a relação entre duas quantidades, mantendo-se uma terceira constante. Então, nós vamos aqui supor um mol de gás, quer dizer, um mol de substância, uma quantidade fixa de substância, a uma temperatura constante, 25 graus Celsius ou então 298 Kelvin. Então, esse gás está sob uma ação constante da temperatura, então nós chamamos de um processo isotérico. E aí, vamos verificar como é que a pressão e o volume vão se comportar frente a uma variação dessas quantidades. Portanto, aqui nós temos o exemplo de compressão de um gás, em que nós aumentamos a pressão e, consequentemente, nós temos a diminuição do seu volume. Então, observe aqui na tabela ao lado, depois que eu fiz o experimento, eu variei a pressão de 1 até 6 ATMs e eu obtive essas quantidades de volume. Então, observe que nós temos a quantidade fixa para cada valor de pressão. Então, o que a gente observa? Quando a pressão aumenta, o volume vai diminuindo. E a gente já sabe que essas são quantidades que são inversamente proporcionais. Muito bem. Quando a gente agrupa uma sequência de dados em tabelas e linhas em forma de uma matriz, nós temos o que eu acabei de falar, que é uma tabela. Portanto, essa tabela mostra para a gente o título, que é justamente o que vai descrever nas outras células. E, dentro dessas células, vocês têm as quantidades em si. Então, as quantidades são colocadas aqui. Certo? Então, eu falei que nós estávamos variando a pressão, porque, nesse experimento, nós decidimos variar a pressão e verificar como que o volume se comporta. Já que nós temos controle da pressão, quer dizer, nós temos controle da medição da pressão dentro desse sistema, nós chamamos isso de variável independente. Por quê? Porque a pressão vai existir independentemente da outra grandeza que estiver correlacionada. E a grandeza se modifica pela mudança dessa variável, que, no caso, é a pressão, nós chamamos de variável dependente. Ou seja, se nós temos relação de ato e consequência, então, de causa e efeito, melhor dizendo, qual é a causa do aumento da pressão? É o volume diminuir. Portanto, o efeito da causa anterior, que é o aumento da pressão, é diminuir o volume. E a gente sabe, a partir desses dados e pela análise anterior, que nós temos aqui uma quantidade que é inversamente proporcional. Ou seja, quando a pressão está aumentando, o volume está diminuindo. Portanto, a pressão é a nossa variável independente, VI. Então, essa aqui é a variável independente. E o volume, que é a grandeza que sofre a variação de pressão, é uma variável dependente. E, claro, pela terceira vez, nós sabemos que essa quantidade é uma quantidade que é inversamente proporcional. Seja assim, a pressão é proporcional ao inverso do volume. Portanto, significa dizer, para remoção do sinal de proporcionalidade, melhor dizendo, inserimos uma constante, e o produto PV é igual a K. Quer dizer, quando eu faço produto entre pressão e volume nesse conjunto de dados, sempre vai dar o mesmo valor. E aí, olha só. Eu fiz uma terceira coluna dessa tabela mostrando o quê? O produto entre pressão e volume. E observe que, para cada conjunto PV, cada dado de pressão e volume, o seu produto é constante, como previsto pelo sinal de, pela análise de proporcionalidade. Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos fazer uma observação gráfica desses dados, colocando em uma forma de gráfico, em que nós colocamos a pressão em um eixo e o volume em outro. Então, a pressão aqui é colocada no eixo, certo? XY, vai dizer, YX, certo? Então, observe que nós temos aqui um gráfico que nós chamamos cartesiano, ou um gráfico de duas dimensões. porque nós temos a dimensão X sendo uma linha horizontal e isso uma vertical. E daí, o que é que eu mostro o gráfico? A correlação entre os pontos de pressão e volume. Então, o que a gente observa, e corrigindo o que eu tinha falado anteriormente, a verdade, quem é a variável dependente, no caso, vai ser a pressão e não o volume. Certo? Por quê? O volume de uma substância, independente, sempre vai existir um volume de substância, certo? Agora, quando a gente faz a variação do volume, a gente também está variando a pressão. Portanto, como no gráfico anterior, tanto faz um ou outro, então, observo um em relação ao outro, e percebo que aumenta a pressão, o volume diminui. Certo? Então, a gente pode fazer uma análise tanto de P em relação a V ou de V em relação a P. Isso vai depender de qual grandeza a gente queira controlar. Então, nesse caso, quando a gente faz a relação entre pressão e volume, e agora que eu percebi que eu inverti aqui os eixos, só um minuto, corre este bagulho aqui. Pronto. Agora sim. Então, eu tinha invertido na hora que eu estava montando a aula. Então, mais uma vez, peço desculpas. Então, como eu estou dizendo, o eixo do x representa a variável independente e o eixo do y representa a variável independente. Então, o gráfico mostra para a gente como que os pontos dentro de uma tabela se dispõem quando colocamos essas duas grandezas em contato uma com a outra. Então, nós temos no eixo x os valores da variável independente que eu considerei no começo como pressão. Então, eu vou anotando nesse eixo, nós estamos chamando de eixo, essa linha horizontal que é a da variável independente. Então, nós colocamos aqui os valores das pressões que nós colocamos. Então, todos os valores que nós tínhamos na tabela foram colocados aqui. Esse é o valor da pressão e agora nós vamos fazer uma correspondência com o valor do volume que são esses valores aqui. Isso nós chamamos da matemática de correspondência bionívoca porque nós temos nós temos aí um ponto que representa duas grandezas que é pressão e volume. Como vocês podem perceber o gráfico ele possui algumas marcas. Então, deixa eu apagar isso aqui. O que é que significam essas marcas dentro do gráfico? eles servem para que a gente possa acompanhar como o gráfico evolui. Portanto, nós temos marcas maiores e marcas menores que vocês podem perceber aqui. Portanto, vejam esse quadrado aqui. Esse quadrado representa a nossa escala. Quer dizer, dentro ou da tela do computador ou no papel milimetrado serve para a gente saber quantos milímetros ou quantos pixels representa aquela grandeza. Então, se a gente observar bem, nós temos dentro do eixo do x, lembrando que a linha vertical representa o y, o x e a linha horizontal representa o x. então, aqui nós temos nessa diferença daqui, nós temos qual a quantidade? Final menos a inicial. 4 menos 2, 2 atm. Portanto, essa marca maior entre 2 e 4 vale 2 atm. No eixo do x, já no eixo do y, nós temos marcas de 20 e 25. Então, como é que a gente calcula a variação de um para o outro? Então, final menos a inicial, 25 menos 20 dá 5 litros. Portanto, as grandes marcas, as marcas que representam os valores maiores, estão no eixo do x com 2 atm, quer dizer, a distância entre essas marcas maiores. Já no eixo y, as grandes marcas que representam a variação do eixo do volume estão em 5 litros. Também a gente consegue ver pequenos tracinhos dentro do intervalo das grandes marcas. Isso são chamadas pequenas marcas. Então, é uma subdivisão de cada grande marca. Então, como é que você faz para saber quanto é que é o valor? Basta que você calcule quantas unidades tem. nós temos 1, 2, 3, 4, 5 partindo do 0, né? Então, nós temos que 2 atm dividido por 5 marquinhas está assim. Assim fica a dizer o quê? 0,4 atm por marca. Vamos contar se está certo. Então, aqui é 0,4, 0,8, 1,2, 1,6 e 2. Então, está certo. Então, o que é que representa esses tracinhos pequenos? As pequenas marcas ou, então, o incremento do gráfico. Quer dizer, quanto de quanto o gráfico está aumentando no eixo do x. Portanto, aqui vale 0,4, 0,8, 1,2, 1,6 e, finalmente, 2. No eixo do y, a mesma coisa. as pequenas marcas definem o incremento do gráfico. Então, nós temos que essa diferença é 5 e nós temos 1,2,3,4,5 marquinhas. Então, nós temos, na verdade, que é 1, se vocês quiserem fazer a conta, fica assim, 5 litros dividido por 5 marcas. Fica 1 litro para cada marca, para cada marquinha. Então, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Portanto, entre 15 e 20, eu tenho aí 5 pontos, 5 marquinhas, que apresentam 1 litro. Quando no eixo do x, nós temos também 5 marquinhas, que apresentam cada um 0,4 até n. Então, isso serve para que a gente possa se guiar dentro do gráfico. E aí, a gente sabe já como observar as grandezas dependentes e independentes e a gente vê também como que o gráfico se comporta, se é um gráfico linear, se é uma reta ou se é um gráfico não linear, como é o caso, que é um gráfico exponencial. E nós vamos ver mais adiante que a gente consegue fazer uma regressão desses pontos. Nós vamos ver isso mais adiante. Então, esse é um exemplo de uma grandeza de um experimento inversamente, com grandezas inversamente proporcionais. Agora, vamos para grandezas diretamente proporcionais. Então, veja que eu estou aumentando a temperatura e o volume também está aumentando quando eu estou com pressão constante. Então, fiz várias medidas de temperatura porque a temperatura sempre vai existir. Então, vai ser a nossa variável independente e o volume vai aumentar em função do aumento da temperatura. Portanto, a nossa variável dependente. Então, a gente já sabe quando duas grandezas aumentam proporcionalmente entre si, elas são linearmente proporcionais. Então, a gente observa nos dados da tabela que ao aumentar a temperatura o volume também aumenta. Portanto, o volume e temperatura no sistema gasoso são diretamente proporcionais entre si. Então, a gente já viu como a gente apresenta grandezas diretamente proporcionais. aqui o erro de novo. É só invertir aqui a V. Muito bem. Voltando. O aumento do volume é proporcional ao aumento de temperatura. Para remover o sinal de proporcionalidade seríamos uma constante. E aí, o que a gente observa? Em vez de termos um gráfico não linear, como vocês poderiam imaginar, nós temos um gráfico linear. Então, observe que nós temos uma correlação perfeitamente linear, ou seja, os pontos entre si são colineares, formam uma reta. E observe também que, ao contrário do que nós observamos do produto PV em quantidades que, no caso, pessoas envolvam emissão inversamente proporcionais, aqui nós temos na verdade que a razão ou a divisão entre o volume e temperatura gera um valor constante. Então, se aqui nós tínhamos um produto PV constante, quer dizer, qualquer produto nesses dois valores com conjunto de pontos sempre será 24,44, aqui será a operação inversa, a divisão. Portanto, dividir duas quantidades, volume e temperatura, sempre vai dar o quê? Sempre vai dar um valor constante. constante, e esse valor que sempre se repete é justamente a personificação da constante K que a gente observa nas proporcionalidades. Então, como eu falei, nós temos aqui uma proporcionalidade entre as quantidades e essas quantidades, volume e temperatura, elas seguem uma linha. então quer dizer que ela tem uma regressão que nós chamamos de linear. E como é que eu consigo, por exemplo, se eu quisesse determinar um ponto entre esses pontos aqui, aí eu faria uso da regressão linear. Saberia qual é a equação que rege esses pontos e aí eu posso determinar dentro desse intervalo qualquer ponto que eu queira. Inclusive, os pontos que já foram tabelados aqui nesse gráfico. portanto, vejam que volume e temperatura tem uma relação diretamente proporcional e aqui também nós temos grandes e pequenas marcas. Então, grandes marcas nós temos aqui dentro da temperatura de 100 Kelvin e as pequenas marcas nós temos acho que são 100 também. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos 20, 40, 60, 80 e 100 Kelvin. E no volume, então foi alterado, nós temos 20, 22, aliás, 20, 21, né? 21, 22, 23, 24 e 25. Então, cada pequena marca representa 1 litro no eixo do Y e cada pequena marca no eixo do X representa 20 Kelvin. Então, qual é a escala maior que nós temos? São aquelas que são delimitadas pelas grandes marcas. Então, 100 Kelvin no eixo do X e 5 litros no eixo do Y. Claro que nós temos outras formas de representação. Aqui nós vimos quantidades que são relativamente simples sobre T, mas também nós temos quantidades que são dependentes de operações matemáticas como as chamadas semilogarítmicas. Então, quer dizer, o que significa isso é que ou o eixo ou os dados anteriormente obtidos elas, esses valores são calculados a partir de um logaritmo. Então, eu pego o valor que eu tenho e jogo dentro de uma expressão logaritmo e me dá um outro valor. Então, vocês estão vendo aí na figura direita um gráfico que nós chamamos dentro da eletroquímica de polarização linear. Então, o que é que mostra esse gráfico? Mostra para a gente se uma determinada substância eletroquimicamente ativa promove ou não a corrosão de um metal. Então, aqui no caso nós temos nós temos aqui três ligas metálicas de ferrofósforo, níquelfósforo e níquelferrofósforo e aí comparativamente falando nós temos esses gráficos que mostram para a gente tanto a taxa de corrosão da substância quanto a energia envolvida para que a substância entre em corrosão. Então, isso é uma coisa muito comum de ocorrer na atmosfera afinal de contas nós estamos em contato com oxigênio e outras coisas e corrosão é simplesmente algo que é extremamente interessante do ponto de vista experimental. certo? Mas, voltemos a aula então, dentro da eletroquímica podemos utilizar tanto condutividade resistência potencial eletroquímico potencial em volt mesmo e corrente em amperes então, imagine que eu queira utilizar um valor de corrente elétrica igual a 0,5 vezes 10 menos 4 amperes então, eu peguei um valor mais ou menos aqui no meio então, ela é uma variável independente e aí eu quero passar esse valor que é um valor absoluto no valor logaritmo e aí, o que é que eu faço? jogo dentro do logaritmo então, tem um valor de menos 4,301 então, veja que nós temos nesse caso um gráfico sem logaritmo porque ou eu converti o eixo ou eu converti os dados experimentais em logaritmo e quando y versus x é plotado nós temos um gráfico de linear não que seja uma linha mas é porque dentro da matemática quando as quantidades se combinam linearmente linearmente no sentido de por exemplo então aqui rapidamente falando nós temos uma constante que multiplica um nome x mais y nós dizemos que se é linear se essa igualdade for verdadeira a x mais a y quer dizer um valor que se propaga ao nome de uma função e esses valores seguem esse valor proporcionalmente então nós dizemos que isso é uma quantidade linear certo? então a gente pode representar o semilog dessa forma podemos também colocar o valor de semilog no eixo do x como é o caso do pH o pH é uma medição de acidez ou basicidade de uma dada solução quer dizer nós vamos calcular concentrações de ácidos ou bases e o pH é dado para a expressão menos log de H+. nós vamos ver isso quando estivermos falando de equilíbrio ácido base tá? então vejam só aqui é um outro trabalho que eu participei que foi publicado acho que em 2017 é isso mesmo em 2017 e que eu ajudei no desenvolvimento de um na verdade no desenvolvimento mas no estudo de um sensor para o peróxido hidrogênio e uma das coisas que eu obtive tratando esses dados foi que eu observei que a corrente do processo ela tinha uma dependência do pH esse gráfico parece uma cobrinha nós chamamos de sigmoide né então isso aqui é uma sigmoidal então por que que eu fiz isso? porque o gráfico sigmoidal me dá propriedades relativas ao equilíbrio do ácido base dentro desse sensor então eu consegui tirar aí umas quantidades bem importantes e que ficou um trabalho bem legal então veja que nós temos a corrente que aqui nós chamamos de corrente pico-católica é o processo de redução do eixo do Y e no eixo do X é o pH então nós temos aqui na verdade um gráfico que é linear mas os seus dados são logarítmicos portanto nós podemos ter também um gráfico semilogo para o eixo do X e também nós temos um gráfico do tipo log-log onde os dois eixos são colocados em termos logarítmicos e aqui se vocês observarem no eixo nessa figura aí à direita nós temos aqui uma composição de quatro gráficos onde eu tenho corrente que é a mesma corrente eletroquímica associada e velocidade de varredura que faz parte de uma grandeza de uma técnica chamada voltametria cíclica então vale o potencial linearmente com o tempo ao obter algumas propriedades eu consigo plotá-los dessa forma aqui tá então veja que isso aqui foi um trabalho isso aqui foi um gráfico da minha tese de doutorado então veja que existe um significado físico por trás desses resultados claro que eu não vou não há como falar disso agora pra vocês mas há como falar desses pontos aqui observem que nós temos linhas nós temos os pontinhos e essas linhas acompanham os pontinhos dentro do gráfico então quer dizer que é o que? que esses pontos são colineares entre si que eu passei uma reta dentro desses pontos certo? e nós temos também esse tracinho que sai da bolinha que representa aí o dado experimental que representa o desvio padrão do ponto então o que eu estou representando nesse gráfico é um valor médio um valor médio mais ou menos o desvio padrão o mesmo desvio padrão que nós estudamos quando vimos para exatidão e precisão por que a gente faz essa manipulação desses dados porque a ideia é sempre ter um modelo no qual a gente consiga ter alguma propriedade física relevante nesse caso eu estava estudando a cafeína e os outros compostos são derivados dela para estudar como que é o mecanismo oxidativo da cafeína então percebi nesses gráficos que a cafeína possui um processo radicalar quer dizer como ele é um scavenger ele captura radicais então a sua etapa inicial de reação é a formação de uma substância radicalar quer dizer o carbono que fica na cafeína ela tem um número ímpar de elétrons portanto ele se torna radical e é altamente reativo e é por isso que a cafeína possui suas propriedades antioxidantes tá então é assim que a gente faz quando a gente tem um conjunto mais completo de dados inclusive incluindo médio com desvio padrão claro essa é uma das formas nós temos em fatores e formas de mostrar como esses gráficos podem ser apresentados aqui nós estamos falando apenas de gráficos cartesianos nós também temos gráficos polares gráficos em coordenadas cilíndricas esféricas e assim por diante tá então dá pra fazer bastante coisa com esses dados basta você saber como manipulá-los e como você extrair a informação física que você pretende certo então é uma palavra que é muito comum dentro da pesquisa e seja independente de qual seja é que nós chamamos de tratamento de dados então quando os dados mostram algum tipo de tendência seja linear parabólico exponencial e tudo mais a gente pode fazer um tipo de processamento dessas dados que nós chamamos de regressão quer dizer nós vamos regredir os pontos a uma única reta então é como se fosse uma fusão entre todos os pontos em que nós temos a quantidade indeterminada de pontos que representam os pontos experimentais então quer dizer assim quer dizer que eu esses pontos estão colineares estão sob uma reta então qual é a reta que representa esses pontos é justamente o que faz a regressão linear que nada mais é do que um conjunto de cálculos matemáticos que se obtém uma equação representante do conjunto de pontos formados então nós temos no exemplo da lei de Charles quando nós variamos o volume com temperatura sob pressão constante nós observamos que o volume e temperatura aumentam proporcionalmente de forma linearmente proporcional então qual é a reta que representa esses pontos dentro desse intervalo representa justamente a equação da reta que representa esses pontos então a lei de Charles é exatamente esses pontos dessa reta dentro desse intervalo de temperatura então a regressão é muito útil para que possamos obter quantidades fisico-químicas de um conjunto de experimentos então veja só voltando a lei de Boyle nós vimos que existe uma relação inversamente proporcional e como é que eu faço para fazer uma regressão desses pontos claro que eu não posso fazer com esses dados pressão volume eu não posso fazer uma regressão necessariamente linear porque os pontos não estão lineares entre si então eu faço uma regressão não linear e obtenho a equação da reta que representa esses pontos coincidência ou não quando nós temos a equação final nós temos 24,4 V a menos 1 que quando a gente coloca aqui V é igual a 24,4 dividido por V elevado a menos 1 que na verdade é V que na verdade sempre diz o que PV é igual a 24,4 então posso quantificar também graficamente o valor da constante dentro de um de um de um de pontos da lei de Boyle isso tem um significado físico claro isso representa como que a pressão e o volume vão estar relacionadas entre si dentro do sistema gasoso nesse tipo de sistema a mesma coisa nós temos também uma regressão de dados linear só que nós temos uma relação que dá essa expressão então quando nós dirigimos V por T o que a gente obtém? 0,082 precisamente o mesmo valor da constante que nós havíamos calculado com os dados experimentais então o que significa isso dentro do mundo das retas? nós chamamos isso de coeficiente angular na linha angular por que coeficiente angular? porque a reta formada entre o eixo do x e essa reta formam um ângulo e esse ângulo é calculado por uma tangente certo? então a tangente da reta corresponde ao coeficiente angular a gente calcula assim a tangente de alfa é igual a quem? a variação do volume pela variação da temperatura e aí isso representa quem para nós na lei de Charles justamente a constante e o valor dele é 0,082 então para esses pontos nós temos essa quantidade uma coisa interessante também é que podemos ter regressões não necessariamente de regressões de pontos nós podemos ter uma tendência em função da frequência de informações que nós temos então todo mundo assiste a olhos vistos a tragédia que ocorre do coronavírus no mundo inteiro então a pandemia está nos fazendo pensar muitas coisas e eu achei por bem mostrar para vocês o comparativo de como que o número de casos está variando aqui no Brasil e também lá no Reino Unido o que me chamou atenção nesse gráfico é o seguinte primeiro é que nós temos uma nós temos uma continuidade muito grande do gráfico no Reino Unido quer dizer quase você não tem perfeições já no Brasil você tem essa coisa assim mais como lá no Ceará mais cara quente então você vê aqui uma coisa que é muito irregular aí eu pergunto para vocês como é que você consegue fazer uma regressão nesses pontos já que você não consegue colocar nenhum tipo de equação que fique nesses pontos nesse caso não é possível o que é possível fazer é um valor médio que se utiliza média móvel e aí o que acontece é que calculando-se essa média móvel que é uma medida estatística você tem um ponto correspondente a sete dias então quer dizer que é por isso que o gráfico do Reino Unido ele é mais lisinho do que do Brasil não necessariamente isso significa dizer que esses pontos estão mais unidos entre si mas por que o que significa dizer então esses números de pontos mais próximos entre si significa dizer que o número de vezes que aquele caso ocorreu então quer dizer o que aqui nós estamos medindo um número de casos diários certo então quer dizer que se eu tiver mais casos determinados eu consigo ter um valor muito mais próximo à realidade do que quando tiver menos 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 testes ocorrendo e aí infelizmente o que acontece no Brasil veja que nós temos valores espaçados entre os pontos entre os dias nós temos buracos enormes coisa que não ocorre dentro do Reino Unido o que significa isso na prática significa dizer que nós estamos testando menos portanto esses valores podem não corresponder à realidade e claro isso aí não é uma coisa do Brasil o mundo inteiro está sofrendo com isso porque a subnotificação dos casos de coronavírus é uma realidade para todos nós seja aqui no Brasil seja nos países desenvolvidos isso não é um luxo do nosso país tá dúvidas até aqui gente se vocês tem alguma coisa a perguntar falar comentar fiquem à vontade tá então podemos continuar beleza então continuemos beleza a gente a gente viu como fazer como que a gente consegue fazer esse tipo de coisa e vocês podem se perguntar como é que a gente faz esse tipo de gráficos como é que a gente monta esses dados como organizamos esses dados dentro do nosso computador do nosso smartphone planilhas gráficos e tudo mais a gente pode utilizar o Office que afinal de contas é o padrão utilizado no mundo inteiro mas também nós temos programas baseados no Office como um todo principalmente no Excel que são opções gratuitas com qualidade muito próxima se não igual ao ao Office como um todo então nós temos o WPS que eu já utilizei uma vez e achei muito bom o OpenOffice que é um programa antigo antigo tem mais de 30 anos esse pacote o LibreOffice que veio junto que foi uma cisão do OpenOffice nós temos um mais recente que é o WallingOffice e assim por diante então qual a vantagem desses programas é que eu posso baixá-los tanto no computador de forma gratuita como eu posso utilizá-los também online certo? então a gente pode ter acesso às planilhas de forma gratuita sem fazer gambiar tá? então uma coisa que é indescritivemente importante dentro do mundo das planilhas dos gráficos é que em termos de planilhas baseadas no Excel todos esses pacotes são compatíveis entre si então quer dizer eu posso utilizar uma planilha montada no OnlyOffice e abrir no Excel e vice-versa os comandos não mudam e o Excel é uma ferramenta fantástica vou mostrar aqui para vocês uma planilha que eu fiz há algum tempo para mostrar as potencialidades da ferramenta então o que é que significa essa planilha essa planilha significa uma planilha que eu desenvolvi na minha época do mestrado e depois eu dei uma melhorada nela que mostra uma coisa chamada de impedância eletroquímica que faz parte da pesquisa que eu faço já há alguns anos então o que é que nós temos aqui nós temos se a gente olhar aqui à direita nós temos um circuito elétrico que representa a interface eletroquímica que a gente está estudando e daí a gente pode fazer uma relação disso com certos gráficos e aí os gráficos nós utilizamos dentro da impedância são esses dois gráficos aqui o gráfico de Nyquist e o de Baudet então o Excel ele é muito interessante porque e as ferramentas baseadas no Excel porque além de me permitir personalizar os gráficos eu posso também ter uma miríade de outros tipos de gráficos então posso colocar do jeito que eu bem entender e nós temos dentro dessa dentro do da planilha do Excel quando você faz a programação dela então você consegue fazer uma junção de várias formas então você tem lá uma forma que apresenta uma coisa aí você vai juntando um por um e aí você tem lá como aqui trabalha com números complexos então eu tive que utilizar uma ferramenta que tem nessas panelhas que utiliza números complexos que é o número imaginário então aqui eu faço uma soma de duas células de uma célula que não é fixa de outra é fixa que eu obtenho esse valor aqui e assim vai então nós temos uma coisa que é a função de transferência que é uma função que transforma uma função em outra então isso é uma coisa que provavelmente vocês vão ver lá no cálculo eu acho que só de pincelado só para mostrar que existe mas que é muito interessante de utilizar e que praticamente salvou a minha vida ao fazer essa planilha certo? então a consequência de todos esses cálculos e equações e formas que utilizamos gera os gráficos que vocês estão vendo então aqui eu tenho aqui no lado esquerdo eu tenho aqui as quantidades que eu utilizo para variar o gráfico e aí eu vou variando conforme eu queira então por exemplo 500 aqui e aqui vejo que é um gráfico dinâmico então estou de forma dinâmica alterando os dois gráficos simultaneamente então posso variar os gráficos conforme eu queira colocando as quantidades que eu bem quiser como esse aqui é um pouquinho maior então o valor menor então veja que a gente consegue alterar os tamanhos dos gráficos certo? então esse aqui foi a variação do Nivex vamos variar aqui no gráfico de Baudet que eu acho que é mais interessante que é esse daqui de baixo tem esse aqui de cor laranja aqui embaixo então vamos variando aqui por exemplo 150 então você tem a modificação também do gráfico então quer dizer quando nós temos essa mudança dos gráficos aliás quando a gente muda as quantidades a gente está mudando os gráficos também certo? então essa é uma das potencialidades do Office que eu acho muito interessante e que eu acho importante também em vez de utilizar aí os softwares genéricos que tem por aí internet afora eu acho interessante mostrar para vocês que o mundo vive só dessas coisas né? outra coisa também se vocês não estiverem muito familiarizados com o Excel é justamente utilizar alguns sites online como por exemplo o Desmos João Batista pessoal minha internet está muito ruim mal escuto se não está gravando tudo bem filho eu vou despreocupar que essa live vai ficar disponível depois para vocês então vai ficar gravada tá? não se aparente não então vou aqui nos desmos .com então vamos aqui para a calculadora gráfica e aqui é interessante porque como o nome já sugere é um gráfico é um site que bota graças para você então posso utilizar os gráficos para você bem entender então por exemplo vamos aqui colocar y igual a x ao quadrado né? então quando eu coloco o x ela automaticamente coloca uma reta e veja que é uma reta que passa na origem do x no 0,0 portanto essa é uma função se não me engano é uma função chamada afim então coloca o quadrado e a gente coloca o circunflexo e automaticamente coloca como um expoente e aí a gente coloca um 2 temos aí um gráfico de parábola e aí eu posso brincar à vontade então nós temos por exemplo x ao quadrado mais 2x então posso determinar as raízes da função só olhando no gráfico quer dizer onde o ponto dos gráficos atinge o eixo x no 0 então é 0 e menos 2 então posso colocar mais 1 então significa dizer que nós temos um produto notável aqui que é x mais 1 ao quadrado e que só existe uma única só existe uma única raiz que é menos 1 também a gente consegue ter números complexos quando você não consegue formar um produto mas eu não estou conseguindo aqui mas tudo bem mas aí vocês podem mexer à vontade inclusive vocês podem fazer uma função pública que ele vai modificando para você e é muito legal você isso aqui eu passava bastante tempo quando eu estava precisando resolver um problema rápido isso aqui me ajudou muito e também vocês podem ter outros gráficos passando aqui por dentro então embaixo você dá enter e automaticamente ele faz uma nova linha e assim vai você pode colocar a quantidade que você quiser aqui dentro que ele vai fazer o gráfico para você inclusive para valores constantes como menos 2 y acho que é assim y igual a 2 e aí nós temos uma função constante então veja que nós temos aqui aqui se trata do intervalo intervalo em y e quanto que eu quero aumentar em y que é justamente o incremento então dentro claro você não precisa saber de todas as funções matemáticas então é por isso que você vai aqui no teclado aqui embaixo quebra de novo em funções ele te dá uma série de funções comuns como as funções trigonométricas você tem funções estatísticas vocês tem distribuições dependendo da quantidade de dados que você tiver e você também tem sobre sobre divisões então você pode utilizar se eu consigo fazer aqui vamos fazer uma função derivada dessa função então ele já calcula para você e o gráfico já sai automaticamente certo então a gente pode derivar função por função claro que isso aqui é uma coisa que vocês vão ver mais adiante lá no cálculo e aí vocês vão observar que a derivada primeira de uma função diz para a gente quais são os máximos e os mínimos então é isso que a gente tem dá para fazer bastante coisa também dentro do décimos mas isso é bom porque é um ótimo guia para você estudar matemática como um todo porque ele te ajuda muito mas muito mesmo a tirar seus problemas de gráficos certo então recomendo bastante que vocês utilizem isso uma outra ferramenta que já é uma ferramenta super complexa mas é muito boa já utilizei também alguma vez na vida é o Wolfram Alpha que o Wolfram nada mais é do que uma linguagem de programação só que é uma linguagem de programação um pouco mais intuitiva e baseada em métodos em métodos matemáticos na verdade o Wolfram ele era o matemático na verdade é o matemático deixa eu ver se consigo traduzir aqui para vocês tirei a tradução tirei mas tudo bem então vamos aqui para vocês traduzirem o site vocês copiam o endereço aqui no Google Tradutor seleciona em inglês a linguagem inicial e aí ele automaticamente mostra para vocês o site traduzido então vamos aqui aguardar um pouquinho ele vai mostrar o site traduzido e aqui nós temos um bocado de coisa que o Wolfram faz para a gente então nós temos desde soluções que são passo a passo até utilização de gráficos sobre alimentação e nutrição linguística calendários transportes estatísticas Hobbes e assim por diante certo? isso é interessante porque mais uma vez isso daqui mostra como que a computação TI pode ajudar muita gente então vamos aqui para plotar e gráficos vai mostrar então nós temos aqui muitos exemplos que ele pode mostrar então vocês podem clicar aqui em mais exemplos e aí vocês tem um conjunto disponível de quantidades que vocês podem calcular então por exemplo vamos pegar esta aqui bom demora um pouquinho porque na verdade isso aqui é um algoritmo que roda dentro do navegador e e aí o que acontece é que o programa faz o cálculo para você deixa eu tirar a produção talvez talvez melhore então nós estávamos aonde eu perdi muito bem vamos voltar aqui então vamos aqui plotar um gráfico qualquer então ele vai mostrar para a gente como é que calcula está aí então nós temos aqui um gráfico da parte real desse número aqui nós estamos vendo que é um número complexo certo porque nós temos aqui uma na verdade um valor modular quer dizer é um módulo da função real portanto a parte real justamente é esse gráfico aqui a partir desse valor que é raiz de 25 que é igual a 5 a função não vai ser definida portanto ela é igual a 0 então isso aqui é muito interessante porque a gente pode ver o passo a passo de como que essas funções funcionam então nós temos por exemplo é em equações do jeito que a gente estava fazendo lá no décimos nós também temos a mesmíssima ferramenta então nós temos aqui uma elipse que está deslocada então está aqui a elipse com foco com centro focal e tudo mais tudo aqui que a gente já viu e aqui mostrando que tipo de figura é essa então dá para fazer bastante coisa dentro da matemática então dentro da física nós temos aqui o cálculo da aceleração centrípeta então ele mostra a equação que se utiliza e quais são os valores inclusive convertidos com as suas respectivas unidades ele mostra também como mostrar os passos claro que isso daqui custa um cuscuz né então se eu não me engano a universidade tem acesso ao Vofra pelo meio institucional mas depois eu posso confirmar para vocês tá dentro da química também a gente pode ter coisas também interessantes então a gente pode utilizar algumas ferramentas para desenhar estruturas então nós temos aqui a valmelina né que está o sabor de baunilha então está aqui a carinha dela a gente montou dentro do Vofra mas utilizando uma string né quer dizer uma mídia código que representa a molécula tá então veja que a quantidade de coisas que você pode fazer é gigantesca né é uma coisa muito interessante acho que vale a pena vocês darem uma olhada tá então quando disponibilizar os o slide para vocês os os links vão estar disponíveis tá se vocês tem alguma dúvida alguma pergunta pode fazer Vitória Vitória Cuscuz é igual a dinheiro exatamente né é como a gente fala lá no Ceará né então Cuscuz é dinheiro mesmo viu vocês tem mais alguma pergunta alguma dúvida gente pode continuar certo então vamos continuar e agora vamos falar das calculadoras vocês estão vendo aí nessa figura nessa foto vocês estão vendo uma calculadora do século XVII que é chamada de relógio de calcular isso foi montado em 1661 isso é uma réplica claro mas é interessante ver como que se fazia matemática antigamente né então veja que é uma coisa bem impressionante e calculadores é um equipamento que hoje é um é um é um equipamento eletrônico que permite realizar cálculos com rapidez nós temos aí diversos tipos de calculadoras desde as comuns né ou seja aquelas que fazem as quatro operações até científicas né aquelas que permitem outros tipos de cálculo né então permite regressão linear permite medições estatísticas e assim por diante tá o layout o layout o layout nossa difícil de falar layout layout o layout básico de uma calculadora é mais ou menos esse então nada de demais né de novo debaixo do sol uma coisa que nós já temos algum é algum contato e essa calculadora padrão que vem com o windows que está sendo mostrado aí no lado direito e o que há de comum nessas calculadoras é que todas elas mostram os mesmos comandos né então desde criança né quando eu vi a calculadora do meu pai eu ficava olhando aquele monte de símbolos de CH e CE e tudo mais e eu não entendia o que é que significava né então é hoje vocês vão saber o que é que significa cada coisa né então nós temos comandos de memória que começa com a letra M então isso aqui são é isso aqui são comandos de memória tá comandos de memória ah pessoal então quer dizer que a calculadora padrão tem uma memória assim tem tanto memória RAM quanto memória ROM né que a memória RAM é a memória de acesso aleatório aquela memória que é chamada de volátil em que as informações não são salvas se o usuário não der um comando um comando para você salvá-los né então você está digitando texto no Word então aquele texto fica armazenado na memória se você não salvar aquele texto é perdido e a memória ROM é a Random Only Access né aliás melhor dizendo Read Only Memory né quer dizer é uma memória que somente leitura porque aquilo lá aquela memória ROM possui instruções para que a memória funcione não só a memória mas o equipamento eletrônico como um todo funcione isso está presente em qualquer eletrônico memória ROM diz pra gente traz pra gente as instruções eletrônicas pra fazer esses cálculos da calculadora então voltando a memória as operações de memória são representadas pela letra M as ações de limpeza né de limpar a tela né então isso aqui são na verdade não é só de mudar né mas de Change né ou Clear né ou seja limpar ou mudar e o restante são as operações matemáticas né que a gente já conhece então vamos olhar para o M então M representa o valor que eu coloco na memória então como é que eu faço isso digito o valor e clico em M mais ou seja Memory M mais ou M A significa dizer Memory Addict quer dizer eu estou adicionando o valor à memória e também ela tem a opção de você somar um valor a um número que já está na memória M menos faz apagar ou subtrair o número que está na memória para você recuperar um número que está lá guardado se utiliza o MR que é o Memory Recall ou seja vamos relembrar a memória que vai trazer o visual memória gravada e MC é o Memory Clear ou seja limpar a memória onde você zerar a memória certo também nós temos as opções de utilização do usuário que não está ligado à memória exatamente que é o COAC que aí é o Clear ou seja limpar a tela ou você limpa todos os comandos ou você limpa o último comando que aí você não perde a sequência de cálculos que você estava fazendo que é o CR e aí também eu posso fazer a mudança do sinal utilizando o sinal mais ou menos ou CHS que é o Change Sign ou seja para mudar o sinal do número então a gente consegue ver isso usando a calculadora do Windows né que já está aqui então vejam não tem nada de extraordinário nessa calculadora então vamos aqui operar ela né não sei se vocês conseguem ver de qualquer um branco então veja só esperar então pronto aqui está a calculadora então vamos colocar o número sei lá 25 quero guardar a estima da memória então n mais e é justamente que está aqui então com tudo eu posso fazer a operação que eu quiser que a memória vai estar lá então posso limpar então vamos ler a memória está aqui 25 que é o valor que eu tinha adicionado então como é que eu faço operações com a memória abaixo que eu coloque por exemplo vamos subtrair 100 da memória então 100 menos ml que é igual 75 então veja que nós temos aqui o comando que foi inserido e a resposta que foi dada eu não quero apagar esse número eu quero apagar a última operação então eu faço no sl só tínhamos um então só foi uma apagada e ela foi total nós vamos fazer um conjunto de produtos aqui 2 vezes 3 mais 8 dividido por 7 então veja que a calculadora faz o histórico dos seus cálculos certo e aí eu quero apagar o último o último na verdade já apagou foi tudo né mas se eu quiser chegar aqui no histórico da calculadora eu posso encontrar então você é que vai apresentar o último comando que nós colocarmos então 2 dividido por 5 opa é mas só que eu quero sei lá quero apagar 2 dividido por 9 mas não é esse o número que eu quero é 7 veja que antes de apertar o igual eu tenho já a operação já colocada no processador da calculadora e eu consegui alterar o último número que é aquele que eu tinha errado e assim finalmente eu posso dar o valor então mais um exemplo vamos supor que eu quero dividir 500 dividido por 3 mas não quero dividir por 3 mas sim por 10 em vez de apagar e fazer tudo de novo eu clico no CE e aí o 3 é apagado mais a instrução de dividir 500 ainda consta lá então vamos dividir por 10 e aí quando a gente iguala nós temos 50 nós podemos também subtrair da memória e aí quando a gente vê nós temos um valor menos 25 nós temos 25 menos 50 dá menos 25 e aí para apagar a memória a gente clica no MC e aí nós não temos memória nenhuma e as opções de leitura de memória não vai existir tá certo então isso aqui você consegue muito facilmente na calculadora do Windows ou mesmo na calculadora do seu celular também tem as mesmas instruções tá então voltando nós temos vários e vários e vários e vários tipos de calculadora nós temos uma calculadora financeira que é a HP-12C que é uma das mais famosas e mais utilizadas do mundo não porque ela seja uma calculadora financeira exatamente mas porque ela tem uma capacidade de processamento muito boa então eu lembro que minha professora de doutorado ela utilizava esse tipo de calculadora para fazer essas contas né porque ela ela com alguns com alguns testes que ela fez ela percebeu que essa calculadora tem muito mais confiabilidade no cálculo qualquer outra calculadora por aí claro essa calculadora aí não custa barato custa aí por um torno de uns 400 reais tá não é barato tá então isso aqui é uma calculadora financeira e nós temos também uma combinação de calculadoras que é a calculadora gráfica que junta a científica que é essa que nós temos junto com gráficos então eu consigo programar essa calculadora para gerar gráficos para mim eu posso tanto obter pontos no eixo XY quanto o gráfico em si então esses gráficos são chamados esses calculadores são chamados de programáveis e esse modelo que vocês estão vendo é uma calculadora da Texas Instruments que é uma fabricante norte-americana de semicondutores então ela fabrica não somente chips para calculadores próprios mas também conversores imagina processadores tudo que vocês imaginarem dentro de eletrônica digital a Texas Instruments faz certo também é uma calculadora que não é barata porque aí já começa a ficar mais caro e você precisa ralar mais milho para fazer algumas coisas e aí eu acho que ele deve custar ir para lá de mil mil e duzentos reais então também não é barato é interessante também que a galera que não tem muito o que fazer acabou programando essa calculadora para jogar dentro dela então vocês estão vendo aí a tela de um de um jogo chamado Doom que foi programado para a calculadora e aí você consegue rodar isso dentro da calculadora porque você tem memória você tem processador você consegue ter instruções aí que é rodar o programa dentro da calculadora veja aqui essa calculadora preto e branco você tem calculadoras digitais com tela gráfica colorida e aí o pessoal foi ao nível superior então o pessoal já estava jogando Super Mario lá do Super Nintendo lá dentro para vocês verem como que como que você consegue utilizar esse calculador de uma forma mais criativa digamos assim e a calculadora obviamente que você não consegue comprar você também consegue pegar via celular celular então nós temos dois exemplos aqui nós temos o Panecal que eu acho um excelente é uma série de calculadora para seu celular funciona tanto para Android quanto para iOS que tem todas as funções que nós precisamos inclusive das mudanças de função que nós vamos ver daqui a pouco certo nós também temos essa calc ES ES ou é KLCS não sei é meio esquisito também eu achei muito mais eu achei interessante também que ela é muito mais bonita muito mais elegante e ela cabe em Terim dentro da sua tela então eu acho que são duas opções bem interessantes bem interessantes são programas gratuitos e são programas que são aplicativos que apesar de serem gratuitos e ter propaganda eles não atrapalham durante a sua utilização mas em termos de calculadora aquela que realmente é a guerreira de todos os estudantes do Brasil dos estudantes de ciências físicas de ciências exatas como um todo é a FX82MS essa calculadora de fato ela é a mais importante que nós temos é a mais acessível e também é a mais clonada então os clones genéricos que vocês encontram por aí dessa calculadora dessas calculadoras científicas são todas baseadas na FX82 e calor aqui em cima vocês tem as propagandas que não influenciam em nada está aqui o bichinho funcionando direitinho como vocês podem ver funciona muito bem inclusive deu erro aqui de cálculo também vocês podem utilizar o calcis eu acho que é assim que se fala que olha que é muito mais estiloso e fico devendo para vocês a utilização correta da calculadora desde os números significativos e tudo mais número de casos decimais de forma de cálculo de regressão eu fico devendo essa aula para vocês e ela não vai tardar tá bom vocês tem alguma dúvida vocês tem alguma pergunta por favor passa aí para a gente muito bem então é vejemos então nós já estamos próximo da nossa primeira P então vamos a nossa preparação aula de preparação na quinta-feira da nossa primeira P então traga as suas dúvidas nas duas que vocês não conseguirem tirar lá com a com a Sara aí vocês trazem que a gente discute aqui tá bom tá bom